Muito bem, meus jovens, muito bom dia para todos vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, a nossa avisa de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta aula, por favor, me avisem para que eu os remova na edição. Bom, meus jovens, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo interessante que sempre me chamava a atenção desde as épocas em que eu era um estagiário em 1900 e 500 lá na Federal do Ceará. Então, eu fui estagiário no laboratório de combustíveis e a gente fazia um tipo de análise que era uma destilação fracionada. Então, ia se aquecendo um combustível que a gente queria analisar, por exemplo, gasolina, diesel, e outros tipos de combustíveis derivados do petróleo. E eu achava curioso a análise das frações que eram separadas. Então, você tinha a destilação que nada mais é do que a separação de uma parte da mistura em função da temperatura. Então, aquilo me chamava muita atenção, o que me chamava mais atenção ainda é porque tinha uma quantidade que ficava no fundo do balão de destilação que ele não destilava nem a pau. Você colocava a temperatura que fosse, 700, 800, se derretia o vidro, se derretia a vidraria, mas você não conseguia separar aquela fração. Depois que eu comecei a entender, depois que eu comecei a estudar, isso lá na graduação, quando eu comecei a estudar o equilíbrio entre fases e justamente esse tópico de distilação fracionada, foi que eu comecei a entender do que se tratava. Mas, o que isso tem a ver com o equilíbrio? Na aula passada, nós estudamos as propriedades colegativas das moléculas dentro das soluções. Então, nós vimos que quando nós mudamos a composição de um solvente em termos de solução, nós temos as quatro propriedades alteradas, a tonoscopia, a crioscopia, a binoscopia e a osmometria. Então, são quatro propriedades que são interligadas entre si, por isso que é o nome de propriedades colegativas. Elas se coligam entre si. E nós vimos algumas aplicações e algumas observações que nós temos na natureza, digamos assim. Então, até aqui nós vimos soluções com fases diferentes. Então, nós temos aí o equilíbrio, na verdade, de fases diferentes, de fases únicas. Então, nós vimos até o momento um equilíbrio que ocorre entre soluto e solvente em que há homogeneidade. Nós estamos em uma solução ideal. Então, o equilíbrio que nós estamos tratando é um equilíbrio que ocorre em fase única. Quer dizer, nós temos uma solução que é uma mistura homogênea. Então, tudo aquilo que nós vimos até o momento se trata de soluções. Mas, existem coisas, como diria o Camões, há coisas além do bojador. Porém, há situações em que se pode existir solutos parcialmente solúveis. Quer dizer, por conta da estrutura química da substância, você pode ter uma miscibilidade parcial. Apenas uma fração da molécula vai estar na fase junto com solvente, enquanto que a outra vai estar completamente separada dessa fase. Nós temos ou essa situação de solutos parcialmente dissolvidos, ou até mesmo, na situação extrema, temos absolutamente a insolubilidade entre solutos solvente. Por exemplo, o colete de sódio, que é um composto polar, com hexano, que é um hidrocarboneto, que é, por excelência, uma classe de compostos apolares. Também, há situações de equilíbrio entre fases iguais, como nós já vimos. Equilíbrio líquido-líquido, equilíbrio líquido-sólido, nós temos líquido-vapor e assim por diante. Em que a composição pode ser alterada em função da temperatura ou da pressão. Como nós vimos, justamente, quando tratamos de equilíbrio de fases. Nós vimos que existe uma relação de temperatura e pressão para substâncias puras. Obedece-se uma certa... Oi? Pois não? Tá. Então, obedece-se um equilíbrio entre as fases em que há o... Não, tudo bem, Fiote. Tá? Tranquilo. Então, como eu ia dizendo... Beba água. Então, como eu ia dizendo, no equilíbrio de fases você consegue modular ou a fase predominante, alterar-se a pressão e o volume, ou você pode se localizar o equilíbrio justamente na interface entre o equilíbrio. Que é justamente o que a gente consegue observar quando a gente integra a equação de Clausius-Clapeyron. Em que a gente consegue observar que, ao variarmos pressão e temperatura, na verdade, estamos variando a entropia e o volume daquele sistema. Por isso que nós temos as mudanças de fases envolvidas no equilíbrio. Então, como eu havia falado, nós sabemos que a variação de pressão e de temperatura dentro de um equilíbrio químico influencia na termodinâmica dos equilíbrios de fases. Como eu falei para vocês, a equação de Clausius-Clapeyron mostra para a gente como, em termos termodinâmicos, essa mudança de fases ocorre. Quer seja por variação de volume, quer seja por variação de entropia. Então, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Como correlacionar a composição de uma dada mistura em função da pressão ou da temperatura? Aí, a gente vai considerar justamente um equilíbrio de uma solução ideal. Então, como nós já vimos, quando nós temos uma solução ideal, nós temos que a lei de Raul, ela é rigorosamente obedecida, como foi o caso que nós estudamos do toluênio e benzeno. Então, toluênio e benzeno são moléculas que são muito semelhantes entre si, são dois anéis aromáticos, são dois anéis benzênicos, sendo que o toluênio possui o metil modificado no anel benzênico. E, quando nós temos substâncias muito semelhantes entre si, elas interagem de uma forma muito... Principalmente no caso do hidrocarboneto, nós temos aí uma solução de fato ideal. Nós já explicamos que isso tem a ver com a estrutura eletrônica e com a estrutura química dos compostos. E, especificamente falando dos hidrocarbonetos, como são altamente pouco... Nossa, altamente pouco, foi de lascar, né? São moléculas que interagem pouquíssimo, ou quase não interagem, por conta da sua diferença direta da negatividade entre carbono-hidrogênio e carbono-carbono, que é muito baixa. Praticamente, em termos de interações moleculares, ela é inerte. Mas, na presença de um outro hidrocarboneto, você consegue ter interações intermoleculares capazes de solvatar um desses compostos. Porém, a gente percebe que, ao fazer o estudo de soluções ideais, a gente percebe que o modelo toluênio-benzeno é justamente o modelo que se encaixa perfeitamente na lei de Raul. Pois, como a lei de Raul mostra que a pressão de vapor do solvente depende da concentração do soluto e da pressão do solvente puro, então, isso aqui sempre será uma reta. Em relação aos dois componentes, os dois caem como uma luva dentro da equação de Raul. Então, nós já vimos os... Como a gente já viu na aula passada, na aula retrasada, nós vimos sobre as interações intermoleculares refletidas dentro do diagrama de pressão-composição, nós vimos que isso tem a ver com a estrutura molecular das substâncias. Então, qual é uma coisa importante que a gente precisa frisar? Como nós estamos tratando da pressão da substância, então, necessariamente, nós precisamos utilizar um processo isotérmico. Pois, se nós estamos variando a temperatura e se nós estamos variando a pressão, nós estamos aí variando duas quantidades simultaneamente e a gente não sabe e a gente não vai conseguir ter o controle dentro do sistema, do sistema termodinâmico. Portanto, é preciso que a gente fixe a temperatura para poder verificar como que a pressão irá se comportar. Beleza. Até o momento em que nós estávamos estudando soluções ideais, nós estávamos considerando a temperatura constante. Portanto, a única variável aqui dependente da composição é a pressão de vapor. Então, vamos manter assim e vamos considerar uma solução de tolueno com benzeno cuja composição seja eu tenho a fração molar do benzeno e a fração molar do tolueno. Eu sei que, em sendo um composto binário, a soma das frações molares de um e de outro, quando somadas, será igual a 1. Então, eu tenho ciência disso. Em seguida, o que eu faço? Utilizando a lei de Raul para cada componente da solução, lembrando que tolueno e benzeno são líquidos, eu tenho o quê? A pressão do benzeno igual a sua fração molar vezes a pressão de vapor do benzeno puro e a pressão do tolueno igual a composição da solução com o tolueno vezes a pressão de vapor do tolueno puro. Então, como a gente já sabe desde a lei dos gases ideais, quando a gente estudou a lei de Dalton, o que nós percebemos? A pressão total de um sistema ideal, já que é uma solução ideal, nós temos um vapor que sai de uma solução ideal, portanto, podemos considerar esse vapor como um gás ideal, a soma das pressões parciais dentro dessa solução nos dá justamente a pressão total. Então, qual é a pressão total dentro desse sistema? A soma da pressão parcial do tolueno mais a pressão parcial do benzeno, ambas calculadas pela lei de Raul. Então, vamos substituir as equações correspondentes dentro dessa equação. Então, nós temos o quê? Que a pressão total depende, como não poderia deixar de ser, das pressões parciais dos solventes puros, dos líquidos puros e das suas respectivas frações molárias. Então, a ideia aqui é que a gente consiga observar como que a pressão total vai depender de um único componente. Afinal de contas, nós estamos analisando uma solução. Então, precisamos colocar em função do soluto. Então, vamos dizer que eu queira que o meu soluto seja o tolueno. Então, o que é que eu faço? Eu rearranjo a equação de um modo que eu obtenha... Eu possa obter o benzeno, a composição do benzeno, em função da quantidade de tolueno. Então, o que eu faço? Eu subtraio a fração molar do tolueno em ambos os lados e me sobra a fração molar do benzeno. Aí, eu substituo dentro dessa equação e é o que nós temos. nós temos, ao final da substituição, nós temos uma diferença de pressões parciais dos componentes da solução. Tudo isso é em função de quem? Em função da fração molar do soluto. No nosso caso, é o tolueno. Então, o que a gente pode perceber daqui? Nós temos o seguinte. Se nós estamos numa situação de temperatura constante e nós estamos variando a pressão, o que nós vamos ter é que, nessa região linear entre os dois pontos em que nós temos benzeno e tolueno, nós vamos ter aqui uma situação em que, quando a pressão aumenta, nós estamos aumentando a pressão e o que ocorre aqui é justamente uma compactação molecular de modo que o vapor se condense. Portanto, em altas temperaturas, em altas, perdão, em altas pressões, nós temos aí uma agregação molecular cujas interações intermoleculares acabam por condensar o vapor. Quando nós estamos numa situação de baixa pressão, nós vamos ver mais adiante que estamos numa situação em que há o vapor. Então, se em altas pressões temos os líquidos e em baixas pressões temos os vapores, o que nos resta justamente nessa linha entre P01 e P02 ou pressão do tolueno e do benzeno? Sobra simplesmente o equilíbrio líquido vapor, pura e simplesmente. Então, aqui nós teríamos certa forma, vendo um lado o diagrama de fases quando nós temos a temperatura fixada. Então, quando nós analisamos essa parte da solução ideal, nós estamos considerando justamente o equilíbrio entre o líquido e o vapor em função da composição como nós já havíamos estudado anteriormente. Qual a conclusão que a gente chega quando a gente faz essa, quando a gente chega a essa conclusão? Que a pressão de vapor dos componentes obedece a lei de Raul. Então, essa é uma coisa que já era a priori já era estabelecida, então, não é surpresa que uma mistura de soluções ideais a pressão de vapor também se comporte idealmente. Então, vocês podem perceber a pressão total vai variando conforme a concentração de tolueno e isso obedece a lei de Raul. Então, o que nós temos aí nesse gráfico? Então, o gráfico ao lado mostra o equilíbrio entre as fases líquida e vapor. Então, nós temos aqui a presença de líquido e vapor conforme previsto pela lei de Raul e, por sua vez, nós podemos fazer o cálculo da composição bastando que a gente faça os cálculos certinhos no diagrama. Então, a gente consegue um diagrama mais detalhado, a gente consegue determinar qual é a composição de um de outro aplicando essa equação da pressão total. Então, até aqui, esse diagrama mostra pra gente a predominância da fase líquida quando a pressão de vapor dessa mistura estiver assina da lei de Raul. Então, como eu falei pra vocês, quando a pressão total estiver acima da pressão que está sobre, da diferença de pressão sob a lei de Raul, nós temos justamente o sistema tendendo a se tornar um líquido puro. E a recíproca é verdadeira, abaixo dessa linha nós estamos vaporizando essa solução. Muito bem, vamos agora para a outra situação. Então, como eu disse pra vocês, quando a pressão ela é relativamente alta, há mais agregação molecular e, consequentemente, forma-se líquido. Agora, vamos analisar quando nós temos uma diminuição de pressão. Então, quando a pressão é baixa, nós temos o que? nós temos o aumento da volatilidade da solução. E a substância que tem alta volatilidade, ou seja, que tem uma alta propensão a se evaporar, vai evaporar. Então, como nós estamos no sistema ideal, a fração de líquido que vai ser evaporada, como eu já havia adiantado para vocês, pode ser tratado como um gás ideal. e aí o que podemos fazer, então? Podemos aplicar a lei de Dalton das pressões parciais. Então, vamos à prática. Sendo o tolueno o composto com menor pressão de vapor, ou seja, 29,1 to ou 29,1 mcg, como o tolueno tem uma menor pressão de vapor se a gente comparar com o benzeno, nós vamos calcular, então, a fração molar para o tolueno nesse caso. Por quê? Se eu tenho uma baixa pressão de vapor, o que significa dizer, para que o líquido se evapore, eu preciso aplicar essa pressão. Então, sendo o tolueno um composto de baixa pressão de vapor se comparado ao benzeno, que o benzeno tem 94,7 tol, nós temos uma evaporação muito mais rápida do tolueno do que o benzeno. Então, qual é a explicação disso? É justamente a estrutura química do benzeno, na verdade, do tolueno. O tolueno, como é uma substância ramificada, como ele possui um grupo CH3 non-aeromático, ele acaba dificultando as interações sem moleculares com o benzeno. Então, se você imaginar que o benzeno é uma molécula plana, então é muito mais fácil interagir de forma plana do que você interagir uma molécula que possui uma ramificação. Então, imagine que tenhamos aqui uma ramificação e é claro que dentro da dinâmica molecular, na dinâmica molecular no sentido mais amplo, o benzeno não fica chapado, ele fica se movimentando de uma forma aleatória. Então, imagina como o benzeno vai conseguir interagir, sendo que tem ali alguma coisa que atrapalha a interação. Então, o benzeno não consegue interagir direito com o tolueno e o tolueno em si já é uma substância que tem uma baixa pressão de vapor, então, qualquer variação para menos de pressão, você consegue evaporar rapidamente o tolueno. E agora, nós vamos reverter aqui o cálculo e agora, a gente vai considerar a fração molar do tolueno. Então, se x a gente considerou para o tolueno para a lei de Raul, agora, vamos considerar como um gás ideal e a gente coloca como um y do tolueno. Lembrando que aqui, nós estamos tratando de uma solução ideal. Portanto, nós estamos considerando todas as consequências termodinâmicas de uma solução ideal. Então, vamos lá. Então, se a gente pode aplicar a lei de Raul para obter a fração molar do tolueno em função da lei de Dauton, considerando que seja um gás ideal, então, nós temos o que? a fração do tolueno igual a quem? A razão da sua pressão, a pressão parcial dele vezes a pressão total. Ora, nós já sabemos como calcular a pressão parcial do tolueno, sabemos como encontrar a pressão total, que nós já calculamos anteriormente. E o que é que nós temos? Nós temos que a fração molar do tolueno em relação à sua fase vapor, ela vai depender dessa maneira. Então, nós temos o que? Nós temos um gráfico que ele é uma exponencial, que ele tem uma queda exponencial quando nós tratamos do tolueno na fase vapor. Então, o que a gente consegue compreender deste gráfico? Se, deixa eu voltar aqui, pronto. Se aqui nós temos em termos da parte líquida da solução, se nós temos um equilíbrio líquido vapor, por conta das altas pressões na região acima da reta que determina a lei de Raul, quando estamos na região abaixo da lei de Raul, no gráfico, nós estamos numa situação de vapor. E aí, o que vai acontecer? se nós estamos agora na região vapor, forma-se agora um outro tipo de equilíbrio. Então, nós temos, entenda, o equilíbrio é o mesmo, mas só que nós estamos analisando de onde vem o sentido. Então, nós vimos anteriormente que o equilíbrio era o líquido-vapor, agora estamos analisando o vapor para o líquido. Então, acima dessa curva exponencial, o que nós temos é o estado líquido da solução. Então, nós temos o que? Mais o equilíbrio. Então, a curva da fração molar do tolueno mostra qual é a região de equilíbrio entre o vapor formado e o líquido. E qualquer pressão abaixo dessa curva haverá predominância do vapor. Como eu falei para vocês, quando nós temos a mistura de duas substâncias que têm diferentes expressões de vapor, se eu diminuir a pressão, a que tiver menor pressão de vapor vai evaporar mais rapidamente. Há situação em que eu posso evacuar, eu posso diminuir completamente essa mistura de líquidos dentro de um recipiente e eu evaporo todo mundo. Da mesma maneira que eu posso ir aumentando gradativamente a pressão e eu posso estabelecer esse equilíbrio. Portanto, qualquer pressão acima desta curva haverá predominância da fase líquida. Então, se isso é possível, então, por que não juntar as duas coisas? Então, por que não juntar líquido e vapor simultaneamente? É interessante que a gente perceba que, apesar da análise separada do equilíbrio de uma solução ideal ser interessante do ponto de vista molecular, quando a gente analisa de forma separada, a gente acaba não considerando o sistema como um todo. Então, a gente está olhando somente para um ou para o outro. Então, se nós temos a fome com a vontade de comer, a gente junta essas duas coisas e dá o que a gente adora fazer, que é, como diz o meu pai, gastar os dentes. Então, se não dá para a gente analisar só o vapor, se não dá para analisar somente o líquido, a gente pode, portanto, juntar esses dois mundos. Por quê? Porque existem, olha só, pressões intermediárias entre as fases líquida e vapor, que elas possuem uma composição definida entre essas fases. Portanto, o diagrama verdadeiro de uma mistura ideal é quando nós temos as duas situações simultaneamente. Então, qual é o diagrama correto? É esse daí. Então, o gráfico ao lado mostra o diagrama das duas fases que surge durante o equilíbrio de uma solução ideal. Portanto, quando a pressão do sistema está abaixo da curva do vapor, que é justamente essa curva exponencial, dizemos que nós temos o predomínio da fase vapor. Acima da curva do líquido, que tem a ver com a lei de Raul, nós temos a predominância do líquido. Então, existirá uma região intermediária, que é esta daqui, haverá uma região intermediária em que nós temos a junção da fase líquida com a fase vapor. Então, a área compreendida entre esses dois limites é a que nós chamamos de equilíbrio líquido vapor, propriamente dito. Então, se a gente sabe quais são as fases relacionadas com a pressão, a gente pode determinar a composição dessas fases utilizando uma regra chamada regra da alavanca. Então, a regra da alavanca mostra para a gente, e eu vou demonstrar daqui a pouquinho, como que a gente consegue determinar a fração molar das substâncias a partir da distância dos gráficos. Então, a gente, a análise de um gráfico de uma solução ideal é exatamente essa. e esse tipo de gráfico vai servir para a gente mais à frente determinar outros tipos de equilíbrio quando nós temos soluções não ideais, como é o caso de soluções parcialmente missíveis. Certo? Bom, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Uma coisa que vocês gostaram de perguntar? Por favor, fique à vontade. tudo bem? Está aqui, gente? bom, vocês sabem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, se vocês tiverem algum problema, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, do que se trata então a regra da alavanca, né? Como todo mundo sabe, a alavanca nada mais é do que uma forma mecânica de você mover corpos, né? Então, você tem um apoio e quando você aplica uma força, a força resultante nesse ponto será maior quando você aplicar do outro lado. Então, quando nós temos aí o ponto de apoio a depender da sua localização, a gente pode mover corpos com a massa que necessitaria de uma força muito grande, né? Então, o que de fato temos na regra da alavanca é uma propriedade matemática utilizada pela mecânica dos sólidos, que é justamente o cálculo do centro de massa. O que nós chamamos de apoio é justamente o centro de massa. Então, a gente já sabe desde sempre quanto mais deslocado o centro de massa for do objeto mais pesado, menor será a força aplicada para demovê-lo. Então, se a gente pensar bem dentro da química, a fração molar também é a quantidade de massa, só que ela está escondida em termos de número de mols. Então, como é que a gente faz isso? Nós podemos utilizar o mesmo princípio do centro de massa calcular a composição das fases naquele diagrama de pressão versus composição. Então, qual vai ser a composição que nós vamos obter pela regra da alavanca lá dentro? Vai ser relacionado pela massa da substância que eu quero calcular dividido pela soma das duas massas vezes a distância. Como é que a gente olha isso dentro da química? A gente olha em função da fração molar em vez da massa. Então, quando calculamos a regra da alavanca num determinado ponto, a gente sabe a situação do sistema, porque afinal de contas a gente sabe qual é a posição de cada substância dentro da composição, porque afinal de contas nós saberemos num gráfico quais são as expressões de vapor em função da sua composição, afinal de contas é uma solução e também saberemos exatamente qual é a composição de fases naquele ponto. Se na mecânica dos sólidos nós utilizamos a massa para determinar a posição do centro ou do centro de massa ou da região da alavancagem, na química nós utilizamos a posição do centro de massa para determinar essa composição. Então, como é que seria isso na prática? Então, nós temos o diagrama de pressão versus composição que nós já conhecemos e vamos analisar como é que poderíamos fazer a regra da alavanca para um diagrama desse tipo. Então, nós já sabemos que a reta corresponde à lei de Raul, o gráfico em curva representa a curva representa o gráfico do vapor e a região intermediária entre o líquido e o vapor é justamente o equilíbrio das fases. Então, vamos supor que eu queira determinar a composição desse ponto que é justamente o ponto entre o líquido e o vapor ou seja, essa é uma situação de equilíbrio. Então, se é o equilíbrio, então eu tenho o vapor de um lado e eu tenho o líquido de um outro. e aí eu faço um desenho mais ou menos assim. Aí eu defino a composição do líquido do vapor aqui no ponto A. Então, vamos chamar aqui ponto A. A figura está meio nervosinha, mas deixa eu ver para a senha. A figura A, ponto A, representando o equilíbrio de fases. mas o equilíbrio existe pelo líquido e pelo vapor. Então, aqui nós temos o líquido e aqui nós temos o vapor. Então, como é que eu sei a composição do líquido? Basta que eu olhe que eu traça uma perpendicular até o ponto L. Em seguida, eu na verdade não, a paralela tração paralela até o L que é o ponto que eu quero determinar e em seguida eu traço uma perpendicular até a fração molar da solução. Então, essa distância daqui para cá é x1. Então, eu consigo determinar qual é a fração molar do líquido. O do vapor é a mesma coisa, só que agora a paralela que eu vou traçar até o vapor a se estende mais um pouco que é justamente essa distância que nós vamos chamar de y1. Então, aqui é y1. Então, nós temos aqui a composição do vapor. Então, qual seria vamos chamar de x maiúsculo? Vamos chamar a composição do ponto A. Então, qual é a composição do vapor da solução no ponto A? É justamente quando subtraímos y1 menos x1. Então, significa dizer a fração que chegou no vapor menos a quantidade que ficou no líquido. O que sobrar é justamente o que está dentro do equilíbrio líquido-vapor. Então, esse é o princípio da regra da alavanca. A gente não precisa fazer muitos cálculos para esse tipo de coisa. E, como a gente sabe as pressões parciais de cada uma das substâncias, bem como a gente consegue saber qual é a equação que gere, que rege, melhor dizendo, tanto a região do líquido quanto a região de vapor, a gente consegue achar as pressões parciais de cada substância no equilíbrio. Então, a regra da alavanca é uma regra muito prática que permite que a gente possa determinar as quantidades em qualquer ponto do equilíbrio desde que nós estejamos na região que seja mensurável. A gente não consegue ter nenhuma separação de fases quando nós temos apenas uma. Por exemplo, no líquido, acima da região da lei de Raul, a gente não consegue distinguir quem é líquido ou quem é vapor. Então, nós não temos nada, a gente não consegue determinar por esse método, a gente não consegue determinar a composição da mistura, muito menos no vapor, exceto pela pressão de vapor, que todo mundo esteja vaporizado, a gente não consegue determinar com a sua composição. Portanto, a regra da alavanca é muito útil para que a gente consiga determinar as quantidades no equilíbrio que de fato importa para a gente. E qual é uma aplicação que é interessante, que eu acho que já falei para vocês, uma aplicação desse tipo de conceito? É justamente na destilação fracionada. e como eu já adiantei para vocês, a destilação fracionada ela é uma separação, uma técnica de separação de compostos em função das suas pressões de vapor ou das suas temperaturas de ebulição. Então, como a gente consegue determinar a composição da mistura em função da sua pressão parcial ou da sua temperatura de ebulição, a gente consegue separar essas composições por esse método. Por isso que nós temos destilação fracionada, porque nós estamos separando frações. Então, frações mais leves ficam mais assim numa coluna de destilação, frações mais pesadas ficam nas regiões mais baixas da coluna de destilação. Então, pela variação de temperatura separam-se frações da mistura do líquido em função da sua composição. Se, por um lado, nós tivemos aqui uma separação isotérmica em função da pressão de vapor, aqui nós não podemos fazer isso de uma forma, pelo menos, na maioria das vezes, a gente não pode fazer isso de uma forma isotérmica. Então, qual a situação? É uma situação de pressão constante, que é o que? É uma separação isobálica. Então, mais uma vez, a natureza agindo ao nosso favor e nos ajudando na termodinâmica, como nós estamos em uma situação em que a pressão atmosférica é constante ou varia muito pouco, nós conseguimos fazer uma estilação fracionada não variando a pressão, mas variando a temperatura, que de fato é o que acontece quando nós temos a destilação do petróleo. Então, como a gente consegue realizar uma destilação fracionada? Então, o que é que nós temos dentro de um destilador? Nós temos aqui a entrada do fluido, nós temos aqui um aquecedor, que é um filamento que permite altíssimas temperaturas e o que vai acontecer? Você atinge a temperatura de ebulição da mistura e aí você começa a ter separações. Vocês podem perceber, nós temos aqui pequenas casinhas aqui, que seria o que? Essa casinha serve justamente para você fazer a recuperação do fluido caso ele não consiga se evaporar. Então, o que acontece é que o vapor ele vai subindo entre os estágios da destilação e aí o que acontece é que ele começa a cair dentro desses tanques. Então, vai formar uma solução aqui, sendo que você tem uma fração relativamente mais leve do que a que estava aqui embaixo, em seguida evapora novamente. E o que acontece é que existe um duto que vai transferir esses líquidos mais leves e vai retornar a essa mesma composição e aí nós temos o que? Nós temos justamente a separação das substâncias em função da temperatura. Como aqui a temperatura é mais alta e aqui em cima a temperatura é mais baixa, qual a conclusão que a gente tira? Nós temos, olha ele de novo aí, nós temos um gradiente de temperatura. Se eu conseguir desenhar uma reta aqui, então nós temos um gradiente de temperatura. Então, aqui a temperatura ela é alta e aqui a temperatura ela é baixa. então é mais quente na região onde você tem a mistura total e é mais frio ou menos quente na região do topo. E como as substâncias se separam em função dos seus pontos de ebulição imagine esse mecanismo ocorrendo várias vezes. Então, você evapora, vai para um estágio e dentro desse estágio você tem uma condensação dessa fase e as fases que já eram mais leves vão para o outro estágio e assim por diante. Então, nós chamamos esses estágios de pratos. Então, você tem vários pratos de destilação dentro da coluna. E aí, como é que a gente consegue observar isso dentro do diagrama de composição? Agora, nós estamos considerando uma pressão constante, portanto, nós estamos fazendo isso a pressão atmosférica e agora o que nós temos é justamente temperatura versus composição. Se, por um lado, nós estávamos analisando a pressão da solução, agora nós vamos analisar pela temperatura. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um gráfico de temperatura versus composição. Se nós aumentamos a temperatura, o que é que nós temos? Nós temos uma situação de vapor. Se nós diminuímos a temperatura do sistema, nós temos situação de líquido. Então, o que acontece, então, em termos de, em termos de, de regra da alavanca, o que acontece dentro da destilação? se a curva de baixo no diagrama de temperatura versus composição é a região predominantemente líquida e a parte de cima da curva, a parte de cima corresponde à região de vapor, a região intermediária vai ser justamente a região em que nós temos equilíbrio líquido mais vapor. E aí, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, vamos supor esse ponto aqui e vamos supor que é um ponto A. Quando a gente faz a regra da alavanca, quando a gente vai para a direita, nós tocamos na curva do vapor, então, nós temos um vapor com composição V1. Quando a gente toca no lado esquerdo, que é o lado do líquido, nós temos uma composição L1. O que isso significa dizer na prática? Se eu consigo separar pela temperatura L1, o que vai acontecer é que atingiu-se nesse sentido quando nós deslocamos a composição e tocamos a curva do líquido, nós chegamos aí no ponto de equilíbrio de diminuição da composição de vapor para aumento da composição do líquido e aí o que acontece vai para um prato aquecido, então, vai no ponto de aquecimento e aí chegamos em um ponto que nós vamos chamar de um ponto B. E aí o que acontece no ponto B, normalmente no ponto B é um prato mais alto que no ponto A, é uma região que ele é menos quente, então, o que vai acontecer? Uma fração dessa composição volta para vapor e essa condensação retorna para A e quando há o retorno para A, nós temos o que? Essa fração que foi condensada, ela retorna para a região mais quente e evapora novamente. E o que fica, então, na parte líquida? Na parte líquida fica na parte líquida fica justamente a fração que ficou condensada. Então, aqui nós temos L2 que é uma fração que foi condensada da etapa ou do prato anterior. Então, nós temos aí como se fosse um ciclo, então, imagine esse ciclo funcionando N vezes dentro ao longo de um dia e aí mais para cima mais no topo mais no topo da coluna de fracionamento você tem as frações mais leves porque quando nós estamos abaixo sei lá não diria abaixo mas temperaturas mais baixas você favorece as fases que são mais voláteis. Então, você tem nas frações mais altas dentro de uma torre de estilação em se falando de petróleo nós temos os gases leves então você tem metano etano propano butano e assim por diante a junção desses quatro é que nós chamamos de GLP que é o gás liquefeito de petróleo então da refinaria você tem a captura desses gases depois são condicionados em botijões de parede grossa porque você está aplicando ali uma alta pressão então o que é o gás GLP nada mais é do que esses gases mais leves essas frações mais leves do petróleo que posteriormente serão engarrafadas serão envasadas melhor dizendo a alta pressão então por isso que quando a gente compra o gás é chamado de GLP e nas partes intermediárias da coluna de estilação nós temos justamente as frações menos leves que são as frações líquidas como diesel nós temos o éter de petróleo nós temos a gasolina nós temos o agarrais querosene querosene de aviação querosene naval e assim por diante então se no topo temos as frações mais leves no meio as frações mais ou menos menos leves que são as frações líquidas e o que nós temos então lá na base da coluna de estilação são justamente as fases mais pesadas então você tem os óleos você tem o óleo de motor você tem o óleo diesel você tem graxa você tem muitos compostos que agora não lembro não estou lembrando agora mas os compostos de alta massa molecular ficam ali depositados e o que sobra o que sobra da destilação fracionada que é chamada de resíduo então qual é a composição do resíduo é justamente o que nós temos basalto nós temos o piste nós temos aí uma outra quantidade uma outra classe de hidrocarbonetos pesados então veja só que interessante então a gente consegue via destilação fracionada em termos de termodinâmica de soluções a gente consegue fazer separações e o mais importante de tudo e eu acho que isso já ficou claro para vocês é que as soluções elas são reais e mais uma vez quando nós tratamos das soluções ideais como nós falamos lá dos pares de soluções ideais nós percebemos o seguinte poucas são as misturas que tem comportamento próximo da lei de Raul de uma solução ideal que permitem ser separadas via destilação fracionada portanto isso que nós vemos aqui ela é uma abstração porque isso não ocorre na realidade o que vai ocorrer na realidade é que nós vamos ter um ponto um ponto no diagrama de separação que ele vai ter um ponto de ebulição constante que é chamado de aseotrópico nós vamos chegar a isso daqui já já então esse gráfico que nós acabamos de estudar ele é um gráfico de uma solução ideal porque o petróleo apesar de tudo ele é uma solução uma baita solução ideal então é a solução ideal por natureza porque como ele só tem hidrocarboneto pelo menos a princípio como ele tem hidrocarboneto ele segue rigorosamente esse diagrama que nós estudamos então como a gente percebeu o tipo de interação molecular intermolecular presente em solução avente acaba por afastar a solução do seu comportamento ideal então quando nós temos uma solução ideal a separação de componentes de compostos na titulação ela vai ser total ou seja se na solução ideal nós temos separação total de componentes isso não ocorre em uma solução real e como é que a gente consegue perceber isso quando a gente olha esse diagrama quando nós temos esse diagrama nós temos aqui a pressão de vapor versus composição ou está em percentual ou está em fração molar o raciocínio é o mesmo então a reta representa para nós a lei de Raul ou seja se a lei se as pressões de vapor das soluções encaixarem-se na lei de Raul é uma solução ideal se nós tivermos desvios positivos da lei de Raul como foi o caso da acetona mais o disso feito de carbono relembrem lá nossa aula da semana passada nós vamos ter um desvio positivo ou seja são moléculas que não interagirão de forma alguma pois a acetona é polar e o desvio de carbono é apolar então o que vai acontecer vai ter uma composição da solução que tem um azeótropo que tem um tipo de separação aliás vai ter uma composição que não é separável por qualquer modo que seja que nós chamamos de azeótropo e que no caso de um desvio positivo é chamado de azeótropo positivo ou seja naquela composição a mistura tem ponto de ebulição constante a recíproca é verdadeira quando nós temos o desvio negativo da lei de Raul como é o caso da acetona com o cloroforme nós temos nós temos uma interação intermolecular tão forte que as moléculas não evaporam então termodinamicamente falando as moléculas de soluto e solvente vão estar aprisionadas entre si via interações intermoleculares do tipo polar como nós já vimos nesse sistema e o que acontece nós temos o azeótropo negativo ou seja nós temos a composição de um sistema cuja composição gera uma solução que tem um ponto de ebulição constante então tanto para azeótropo positivos quanto para negativos nós temos esses desvios de solução então aqui estão eles aqui a acetona com disulfite de carbono relembrando então nós temos em termos de estrutura molecular a acetona possui uma carbonila lembrando que a carbonila lembrando as orgânicas uma carbonila é um composto que possui C dupla O então C dupla O representa o que? carbono oxigênio oxigênio mais era negativo que o carbono gera um dipolo aqui então como o dipolo é formado como o dipolo é formado então nós temos aqui o aumento dipolar o vetor o aumento dipolar ele é diferente de zero portanto molécula polar disso feito de carbono nós já vimos enxofre ele é levemente mais eletronegativo que o carbono levemente mais é do negativo e o que acontece apesar da leve polaridade das ligações nós temos o que? uma simetria de ligações ou seja a ligação CS ela tem mesma direção mas em sentidos opostos aqui vai acontecer quando a gente faz a soma dos vetores o vetor momento dipolar nesse caso vai ser igual a zero portanto uma molécula apolar então o que vai acontecer? se nós temos duas moléculas que não interagem entre si a tendência é que elas escapem então a gente consegue perceber claramente isso dentro desse diagrama pressão versus composição então nós temos aqui o máximo desse gráfico que representa o aseotrópico máximo então quando nós temos a mistura dos dois a gente consegue a gente não consegue separar as soluções ainda que tenha uma alta ainda que tenha uma alta repulsão entre si da mesma maneira quando nós temos duas moléculas que são altamente apolares então nós já vimos que a acetona tem um vetor momento dipolar diferente de zero portanto polar cloroforma a mesma coisa nós temos um momento dipolar momento vetor dipolar resultante diferente de zero também então ambas as moléculas são apolares e aí que a gente percebe que elas estão tão juntas de um jeito que a gente consegue achar esse ponto de mínimo aqui no gráfico de pressão versus composição então quando chegamos aqui é que chegamos no aseotrópico ou seja a gente pode aplicar a pressão que for que a gente não consegue separar um do outro parece ser um negócio paradoxal mas acontece de verdade esses gráficos que nós já vimos são todos a temperatura constante então são situações em que nós temos uma solução uma situação isotérrica e quando nós estamos numa situação de pressão constante é justamente quando nós chegamos aqui no aseotrópico propriamente dito então nós temos aqui a pressão constante e qual é o análogo do aseótropo ou palavra difícil de falar aseótropo então qual é o análogo do aseótropo à pressão constante é justamente aqui ó se nós temos os diagramas de soluções ideais no caso da acetona com disulfite de carbono a gente vai chegar né que são substâncias que possui uma certa solubilidade né mas como são substâncias que não são muito interagentes então vai possuir um máximo então esse máximo aqui no diagrama de vapor do líquido é justamente o ponto no qual a gente consegue a gente não consegue separar essas substâncias por ter um ponto de ebulição constante então nós temos aqui os diagramas de vapor e de líquido que obedecem aquelas regras que nós vimos anteriormente então nós temos antes e depois do aseótropo nós temos na verdade dois soluções né a gente tem uma solução um e uma solução dois por quê? porque como a gente não consegue fazer a separação de composição no aseótropo então nós temos aí duas composições na mesma solução a mesma coisa quando nós temos uma substância que possui que possui alta interação intermolecular então se por um lado a gente não consegue separar o pessoal da solução porque eles são muito repelentes aqui a gente não consegue separar ainda de fato porque nós temos substâncias que são altamente interagentes entre si e o que vai acontecer é chegar no mínimo no aseótropo mínimo né e aqui da mesma maneira como a gente não consegue separar a posição do aseótropo porque possui uma temperatura de ebulição constante a gente também percebe que de fato temos duas soluções solução um e solução dois então olha só que doido né ainda que a termodinâmica preveja que a gente consiga consiga ver somente um lado desses diagramas quando a gente olha como um todo na verdade a gente vê duas soluções diferentes porque porque as interações intermoleculares aqui elas são de fato determinantes para o tipo de comportamento de solução então que era aquilo que eu via quando eu fazia a destilação da gasolina né que eram as coisas que me deixavam mais intrigado era justamente isso você tinha compostos dentro da gasolina que quando você ia separando o que sobrava no líquido era só uma mistura tal né de um resíduo tal que era tão concentrado de um jeito que você não separava de forma alguma e justamente por você não conseguir separar de forma alguma é que se trata de uma substância que tem um ponto de ebulição constante então o aziótropo né quando você tem uma destilação de uma gasolina em termos de controle de qualidade você consegue controlar né se uma gasolina tiver se tiver é como é que se diz agora faz tanto tempo que eu mexi nisso então bem esqueci agora os termos né mas enfim é se uma solução se o se nós tivermos uma gasolina que estiver dentro dos conformes da legislação inclusive o volume do aziótropo ele é controlado né se tiver lá uma variação o zin significa que ele é conforme a legislação se tiver a mais se tiver a menos né você tem aí uma solução ou uma gasolina imprópria pra pra consumo né então é depois que comecei a ligar o lecumcré foi comecei a entender melhor esse tipo de situação e sequer imaginava que era uma coisa estudada na termodinâmica certo e aí jovens até aqui dúvidas perguntas alguma coisa que vocês não entenderam alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade para falar bom meus jovens vocês sabem que se tiver alguma coisa a perguntar vocês podem interromper a qualquer momento tá muito bem agora que nós vimos como nós temos soluções que sejam de fato nós temos soluções mais ou menos solúveis entre si agora vamos para uma situação extrema e se nós tivermos líquidos parcialmente imissíveis ou imissíveis entre si é uma situação bem mais interessante vamos ver aqui fenol com água fenol é o neuromático que você substituiu um H um próton lá do anel bexém por OH então nós temos o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio então aqui delta menos e delta mais nós temos aqui um vetorzinho dipolar porém nós temos um carregado aqui olha nós temos o fenol o fenol ele tem um caráter muito apolar ainda que nós tenhamos ali um grupo OH do fenol que caracteriza isso como sendo um grupo polar ou até mesmo uma molécula polar a quantidade de hidrocarbonetos nesse composto acaba fazendo o que? acaba fazendo a diminuição da polaridade dessa molécula então nós temos aqui o fenol em relação a água ambas as moléculas possuem OH mas olha só que diferente a água possui um hidrogênio a mais e o fenol tem um benzenico a mais e essa diferença marcante da estrutura química das substâncias mostra que ainda que tenha uma coisinha de interação intermolecular ela não é suficiente para dissolver na água então vamos pensar então vamos pensar aqui nessa composição de água e fenol então o que é que nós temos nós temos os líquidos dessa forma então nós temos L1 aqui em direção é a água e L2 aqui nessa direção é o fenol então nós temos aqui essa curva que mostra o linear entre os líquidos e dentro dessa curva nós temos justamente nós temos justamente a mistura em equilíbrio de L1 com L2 então a gente tem aí uma temperatura máxima desses compostos que aqui corresponde a esse ponto máximo e a gente pode também determinar as composições do líquido em questão da posição que está ou ao final ou à água fazendo a regra da alavanca então nós temos aí nós temos um valor máximo de temperatura digamos assim uma temperatura de separação dessa substância que seria um valor máximo também nós temos um valor mínimo aqui nós temos uma substância como é o caso da trimetilamina e a água aqui nós temos uma amina terciária apesar do nitrogênio ser mais eletro negativo que o carbono nós temos o que aqui nós não temos a capacidade das aminas primárias e secundárias de fazer ligações de hidrogênio como todos os hidrogênios foram substituídos por grupos metílicos então nós temos o que uma diminuição da polaridade da molécula ainda que temos aqui grupos positivos ligados ao grupos metílicos ligado ao nitrogênio que gera cargas positivas essa separação de cargas ela é apesar de ela tornar a molécula polar a interação de fato que é predominante é pelo carbono e não pelo hidrogênio então mais uma vez temos a água em relação ao termetilamina que quando fazemos o diagrama de composição de líquidos que de fato ele é parcialmente missível então nós chegamos no que? nós chegamos no ponto mínimo então esse ponto mínimo corresponde a essa composição de termetilamina e água então quando a gente atinge essa temperatura a gente atinge essa composição nessa região então o que vocês podem perceber L1 corresponde à esquerda do diagrama a quantidade de água e L2 corresponde à quantidade de termetilamina e mais uma vez a virtude está no meio então como é que a gente chega na solução na composição média vai ser justamente aqui a essa temperatura e quando a gente junta as duas coisas nós temos exatamente isso daí então nós temos a molécula de nicotina e água nicotina que é um alcaloide presente em boa parte das plantas principalmente no tabaco então nicotina e água possui um comportamento anfifílico ou seja nós temos aqui um grupo dentro dessa molécula de piridina também nós temos um grupo relativamente apolar por esse grupo de amina cíclica então nós temos dois pontos na molécula e que uma delas tem certa polaridade então é marromeno polar e desse lado de cá é marromeno apolar e olha que doido né mais uma vez a nossa querida água na presença da nicotina mostra o que? mostra que nós temos aí uma um equilíbrio com dois pontos um valor máximo e um valor mínimo e todos esses valores estão podem ser determinados pela regra da alavanca então a gente consegue determinar a composição de água e de nicotina a partir do diagrama de temperatura versus composição dessas moléculas então nós temos uma situação máxima uma situação de mínimo uma situação de de máximo e de mínimo e quando nós temos a junção das curvas de estilação com as curvas de de composição de vapor nós temos justamente a junção dos dois sistemas então nós temos butanol e água butanol tem uma região polar uma região apolar junto com a água e se a gente juntasse esses dois líquidos que aqui daria então a gente sabe que a água com butanol tem uma região de massa na parte líquido e na parte de vapor a gente consegue ver que tem um mínimo tem um aseótropo mínimo o que acontece se a gente for diminuindo a pressão de modo que a gente consiga juntar as duas curvas aí nós temos a curva que na minha época de estudante a gente chamava isso de curva Pikachu porque parece mesmo Pikachu falta só dar choque então qual é a ideia de nós juntar esses dois gráficos a gente consegue ter uma uma ideia geral de como o comportamento líquido vapor de substâncias imissíveis entre si ou pelo menos passamente imissíveis vai se comportar então nós temos tanto a região de vapor aqui em cima como a região de líquido embaixo então nós temos o ponto H que corresponde ao aseótropo então aqui nós temos a temperatura de ebulição da água e aqui a temperatura de ebulição do butanol então todos os pontos que estiverem dentro desse intervalo nos darão ou equilíbrio de líquidos ou equilíbrio de vapor então nós temos essa capacidade de enxergar como esse sistema no equilíbrio irá se comportar quando a gente variar a composição e isso é muito interessante porque isso voltando aqui nós estudamos que nós tratamos sobre propriedades coligativas por exemplo água e butanol água e butanol vocês podem perceber que ele tem uma temperatura de ebulição constante então nesse ponto aqui você não consegue separar a água ou o butanol porque ele tem uma temperatura de azotropia de 94 graus Celsius então o que significa dizer isso? significa dizer que nessa composição quase 50% de um e de outro você mantém você consegue manter a temperatura desse composto sem evaporar a água e sem também forçar aquele equipamento que precisa de temperatura constante portanto aqui estaria uma outra explicação da utilização de álcoois ou de óis para arrefecimento de carro porque nós temos justamente nessa situação lembra que eu falei para vocês que o motor de um carro opera a aproximadamente 95 graus Celsius então o que vai acontecer é que essa mistura vai se manter a temperatura constante e ele vai receber todo o calor que o motor vai eliminar por conta da sua operação então é muito interessante ver isso daqui porque a gente entendia como uma propriedade coligativa de crioscopia e funcionava agora a gente vê aí de uma forma muito mais aprofundada porque isso acontece muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos comento aqui vocês tem alguma coisa a perguntar por favor fiquem à vontade muito bem nem precisa falar se vocês precisarem interromper isso já aguardou e fique à vontade a última coisa que eu gostaria de falar hoje é que nós podemos falar também de um equilíbrio sólido líquido se nós temos equilíbrio entre líquido e líquido e daí consideramos o equilíbrio líquido e vapor podemos ter também um equilíbrio sólido líquido que aí a gente utiliza uma coisa aí nós temos outro nome para a composição constante uma propriedade de posição constante que é o chamado eutético então se o ponto azeotrópico é uma situação na qual a temperatura de ebulição se torna constante quando nós estamos no equilíbrio sólido líquido o eutético significa dizer que a temperatura de fusão da substância é constante então como é que se forma o diagrama eutético então mais uma vez estamos numa situação de pressão constante e aí o que nós temos nós temos um sólido em dupla composição por exemplo uma liga metálica por exemplo aço carbono que tem o aço 1,20 que tem 0,2% de carbono e você tem a composição de ferro de 75% então se eu faço o estudo dos pontos de fusão da composição de cada sólido desse eu tenho uma curva líquido-sólido então a gente já sabe que essa linha corresponde ao que? ao equilíbrio líquido-sólido acima ou abaixo eu vou estar numa fase diferente se eu aumento a temperatura eu estou aumentando a agitação molecular consequentemente estou fundindo o sólido se eu estou diminuindo a temperatura eu estou diminuindo a agitação molecular portanto estou resfriando o sólido então ele está se tornando de fato sólido eu posso fazer isso variando um componente como eu posso fazer também variando o outro componente e a junção dessas duas curvas me dá esse ponto que nós chamamos de ponto E que é justamente o ponto de eutético então o que é o eutético é uma substância que possui um ponto de fusão constante então mais uma vez lembrando das propriedades coligativas que nós tratamos sobre a atização de clorido-sódio para degelar a neve nós estamos exatamente aqui então qual a composição ideal para que tenhamos a água e gelo com ponto de fusão constante é em torno de 23,3% de clorido-sódio por que? coloco mais clorido-sódio na coloco mais clorido-sódio na mistura o que vai acontecer é que você começa a separar a fase então você chega nessa região aqui solução com clorido-sódio e se eu diminuir muito a concentração de clorido-sódio aí sobra simplesmente mais água com menos sal então qual é a composição que a gente precisa para que a água derreta sem que a gente ferva é justamente nesse ponto daí que é o ponto eutético da mistura entre sal e água nós vimos isso em termos de propriedades qualificativas aqui nós temos aqui a complementação da explicação em termos de equilíbrio sólido-líquido outro equilíbrio interessante que nós temos a estudar é justamente do da da solda chumbo chumbo antimônio então o chumbo antimônio era uma liga de soldagem nem precisa falar da toxicidade do chumbo nesses casos e nós tínhamos aqui um ponto eutético de 246 graus então esse ponto aqui ele corresponde a um ponto de fusão relativamente baixo hoje em dia já não se utiliza mais chumbo por conta das leis ambientais e também pela toxicidade humana não se utiliza mais chumbo nas composições de liga normalmente você utiliza estanho antimônio então o antimônio ele gera também um eutético mas ele é um tético um pouco mais quente então você precisa ter um pouco mais de temperatura para você ter a solda então qual é a vantagem deutético para a soldagem é que você pode liquefazer esse composto sem haver a separação de fases e esse resfriamento também não permite que haja separação de fases então quando você tem isso você tem justamente uma propriedade selante quando você selou ali com a solda você não tem mais você não deixou mais o sistema fora de curto você deixou dentro do circuito isso aí falando da eletrônica então veja que nós temos aqui um diagrama estanho-chumbo que é justamente o diagrama que eu estou mostrando para vocês nós temos quase uma solução ideal aqui por que quase? porque ainda assim nós podemos ter precipitação de outras fases então se a gente pudesse observar outras temperaturas a gente ia ver que esse gráfico ele ia se estender com outras fases então se a gente pudesse abrir mais esse gráfico a gente veria que teria outras fases intermediárias lembra que eu mostrei para vocês o diagrama de pressão e temperatura da água que eu mostrei muitas fases ali dentro aqui é a mesma coisa então a depender de como você varia a pressão ou a temperatura você pode formar outras fases tanto que dentro da engenharia de materiais você tem um problema chamado termocalque e o termocalque ele é um programa que dá para você a composição de qualquer material então imagina a compilação de centenas de milhares de ligas e compostos e tudo mais que vocês imaginarem desde um programa só aí eu quero assim ó eu quero uma liga que tenha composto X, Y, Z eu quero determinar aqui sei lá a resistência à corrosão durante a soldagem à quente aí o programa me dá inclusive os passos que eu devo fazer e qual vai ser a temperatura que eu quero que aquela substância esteja então vamos supor que eu queira uma liga sei lá uma liga de estanho e chumbo e aqui então eu quero saber qual eu quero saber de uma fase tal característica desse material então eu vou lá no termocalque ele me dá um diagrama separando as composições termoginâmicos de cada uma dessas substâncias diz pra mim aqui ó bem aqui nessa composição nessa temperatura você tem a composição X que você precisa e aí você vai no laboratório eu já vi muito fazer isso que é chamada precipitação de fase então você pega lá o bloquinho por exemplo de um ácido né perdão de um aço qualquer né qualquer assim né você já sabe com a composição coloca lá no forno múfalo tipo mil mil e quinhentos graus aí você vai ajustando a temperatura até chegar na temperatura de cozimento e aí você joga em alguma substância pra um resfriamento rápido né então pode ser óleo de silicone ou pode ser água né e aí quando você faz isso você tem exatamente a estrutura cristalina né com o tamanho de grão né com o contorno de grão e tudo mais que o programa previu agora por que que a gente pode fazer essa previsão porque além da própria compilação de resultados nós temos também a demonstração termodinâmica então todos já sabem né que o termocalco utiliza valores da realidade então por isso que fica muito mais fácil você fazer essa modelagem quando nós temos os dados reais de fato então dentro da engenharia de materiais é interessante que você consegue fazer você consegue colocar o material do jeito que você quiser simplesmente variando barco imperativo isso é um negócio que eu juro a vocês que sempre me deixou encantado né é por isso que a termodinâmica tem essa beleza tão incrível né bom meus jovens é isso que eu tinha para falar para vocês tá até aqui tudo bem dúvidas perguntas questionamentos eu não consigo gostar de perguntar algo que vocês teriam a dizer para nós bom meus jovens então nós já estamos nos encaminhando para o final da disciplina e eu sempre costumo fazer uma pelo menos duas aulas nessa parte de equilíbrio que é muita coisa eu sempre costumo colocar algumas aulas falando sobre a resolução de exercícios de equilíbrio então na aula que vem a gente vai tratar do passo a passo de como resolver algum exercício de equilíbrio né da parte de equilíbrio químico da parte da termodinâmica fundamental que nós já vimos até a parte da construção de equilíbrio certo então vamos aqui interrompendo a gravação